No último domingo, 20, um grave acidente na BR-376 deixou nove mortos, reacendendo o debate sobre a segurança, ou a falta dela, para motoristas na rodovia que liga Santa Catarina ao Paraná. A via, mesmo contando com duas áreas de escape para emergências com veículos pesados sem freios, registra um histórico preocupante de acidentes no Zoo. O acidente fatal envolveu a equipe Remo Tissot, que retornou ao Rio Grande do Sul após uma competição em São Paulo. Segundo informações preliminares, uma carreta sofreu falha no câmbio de marchas, dificultando o uso do freio motor e entrando em excesso de velocidade. Ao perder o controle, o caminhão colidiu com a traseira da van, que foi projetada para a frente e atingiu outro veículo. Após rodopiar na pista, a van foi arrastada e tombada pelo caminhão, resultando na morte de nove pessoas. Além disso, as investigações indicam que chovia durante a noite, o que aumentava o risco de acidentes. A rodovia BR-376, em especial o trecho da serra, é conhecida por seu alto grau de periculosidade, especialmente em dias de chuva e serração. Com curvas fechadas, limite de velocidade de 60 km por hora e sinalização para alertar sobre o risco de tombamento, o local exige a tensão redobrada dos condutores. Mesmo com radares, áreas de fuga, iluminação e iluminação noturna em alguns pontos, a trajetória em dias chuvosos ou à noite ainda representa um grande desafio para motoristas, que enfrentam medo e insegurança ao trafegar por ali. Esse triste episódio levanta questões urgentes sobre a infraestrutura da rodovia e as condições de segurança para todos os... E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigado!